Kika não, em casa nós chamamos Kika. Cisca. Cisca ou Francisca? O pai descreve-a brilhantemente numa frase que é Francisco é o mundo dentro de uma lata de sardinhas. E é assim desde que nasceu. Entrada grátis para gratuitos. Oh, meu Deus! Temos sócios para gratuitos. Entrada grátis para sócios. É uma miúda absolutamente brilhante. É irreverente. Acho que ela tem ali um... Eu dizia-me uma panca. O que é que ela sabe? À mãe? Ao pai. Por três anos decidiu que queria andar de bicicleta sem rodinhas. Teve um dia inteiro até conseguir. A culpa não é da bicicleta, Francisca. Sempre com a bola na mão, sempre com o rapaz e estão rapazes lá atrás a jogar e ela ia jogar com eles. E eu sentava no baloço a brincar com as outras meninas no jardim. Começou-se a dar com os quatro amigos na escola e eles... Foi criada uma equipa de futsal, os torpedos, e perguntaram. Ela jogava no recreio com eles. Fazia parte da turma deles. Eles falavam muito da Kika. Portanto, já na altura falavam imenso que a Kika tinha de vir treinar connosco. E integrou a equipa de futsal. Ela ainda me lembro do treinador, isto antes do primeiro treino. Dizer para nós a prepararmos, porque é natural que ela nos jogos não entre, que fique no banco. E ao primeiro treino percebi que tínhamos ali alguém diferente. Ela fazia coisas mágicas e que mais nenhum de nós conseguia fazer. Jogava muito melhor a bola do que nós. Os torneios, por exemplo, quando havia os prémios de melhor jogador, alterava-se o nome. Deixava de ser melhor jogador para ser melhor jogadora. Os treinos, eu gosto muito de dizer que era sempre a melhor jogada da equipa dela do que contra ela. Independentemente do que fosse fazer, ela fazia isso sempre bem. Eu lembro-me de nós na escola jogarmos todo o tipo de esporte e ela acabava sempre por ser a melhor. A miúda ia muito para a rua jogar a bola. Assim que ela chega ao treino e demonstra aqueles skills todos, se percebe que vinha de algum lado. Foi o futebol de rua que viu e fez nascer uma menina que desde cedo sabia ao que vinha. Eu lembro dela dizer que queria jogar futebol. A única coisa que eu me lembro dela dizer sobre o futuro é vou ser presidente. Pode ser de futebol, pode ser da república. Não, lembro-me que ela tinha um país dela e uma língua própria dela e tinha hino e tudo. Se calhar era desse mínimo mundo. O mundo esse havia mesmo de ser pequeno para tamanho talento e irreverência. Quem é que se portava pior nos treinos? A dela. Lembro-me, por exemplo, de uma vez num treino estar o treinador a correr, o treinador adjunto na altura, a correr atrás dela à volta do campo porque ela tinha brincado com ele e ele queria que ela se metesse juntamente com os outros colegas na linha para aquecer antes de treinarmos. E ela a sair porta fora e ele a correr atrás dela. Já diria-se o que é que se passou agora com a Kika? E o que é que mais atira do sério? Mas não sai daqui. Ai, estávamos aqui horas. É de uma persistência que tirava o Papa do sério. Qualquer exercício que eu pusesse de novo, ela questionava-se qual era a intenção daquele exercício. Muitas vezes, Kika em casa, pelo menos, vence pelo cansaço. Eu tinha uma luta com ela que era fazê-la arrematar a baliza. Ela chegava à entrada da área só com o guarda-redes pela frente e invariavelmente dava um bigode ao guarda-redes. Porque ela tinha a noção de que não tinha força. Foram quatro anos dentro das quadras até completar a idade que a impediu de continuar a jogar com os amigos de sempre. Houve bastante insistência do futsal para ela ficar no... se manter no futsal e integrar uma equipa feminina. A Kika foi relativamente assediada por outros clubes enquanto aqui esteve. E eu sabia que quando ela desce o salto e conhecendo o benfiquismo do pai, seria para o Benfica que ela iria. Benfica, Benfica, Benfica... A Rita é do Benfica desde o dia em que nasceu. E a Francisca, não me pergunto como, não faço a menor ideia, consegue ser sócia do Benfica um dia antes de nascer. Este é oi! Este é oi! Kika cresceu nas bancadas da luz de olhos no relevado e no coração o sonho de um dia o pisar. Já que o Major, não é o que o Major que assiste é. Já estão! E cá está! A pita, a Filipe Coelho e o Benfica pica pelo sinal da Liga BPI. A equipa feminina do Benfica ganha de novo o campeonato. Liga Bipica! E aí vibrei. Até quando ela pôr no micrófono, não posso falar senão é no senhor. O que é que tu vais fazer desta vez, Francisca? Que ela é a estrela. É a estrela. Se calhar é muito ingênua, ou seja, sai-lhe tão naturalmente que ela nem se apercebe aquilo que está a fazer. Quica é genuína, mesmo quando, sobretudo quando, faz coisas como esta. Grande promenor e o gol de Portugal. É um promenor fantástico da jogadora portuguesa Francisca. E o trabalho nas seleções jovens depressa a levou onde querias chegar. Ela própria diz que é tudo muito rápido. Porque ela foi chamada à seleção e ainda tinha 17 anos na altura. Para ela, representar a seleção é um orgulho máximo, independentemente das equipas com que vai jogar sejam bastante complicadas. É um grande prazer poder jogar pela equipa A, mas sobretudo, mais uma vez, jogar com Portugal ao peito. Sempre disse que gostava de ganhar a Champions, não foi? Claro. E chegar longe com a seleção, nas competições internacionais. Onde é que a mãe gostava de a ver jogado? Eu gostava de jogar ou a ganhar? Eu gostava que ela ganhasse tudo. Não, eu não. Acima de tudo, é uma excelente pessoa. É muito boa pessoa à frente, Francisca. Não é? É. Tu me vais chorar. Eu não. Oi, senhora. Eu acho que podemos cortar essa parte de jura da puta. Se eu chorar, não estou. Minha mãe vai-se passar. Eu sei, não podes ficar assim. Começo a ver o teu pai parecendo-se umas tontas.